Dando pancada nela. E aí eu vou usar aqui a ajuda de um tecido, uma lona, só pra que ela não grude na superfície. Ela não gruda na lona? Não. E se eu colocar aqui na madeira, na madeira ela não grudaria imediatamente. Mas se começar a ficar encharcado demais, aí ela gruda. Então sempre que a gente for trabalhar com argila, o ideal é a gente ter uma superfície porosa. Pode ser uma madeira, uma placa de gesso ou um tecido. E aí só o segredo aqui pra abrir essa placa é que a gente vai usar umas guias. Então eu tenho aqui, ó, guias de madeira da mesma espessura. Porque eu vou abrir isso aqui com um rolo de... Não, isso aqui é refugio de marcenaria, né? Você pega uma ripa, pede pra cortar do tamanho que você quer e tem várias espessuras. Quem não tem, pode ser um hachi de comida japonesa? Ele tem essa mesma altura também. Ah, tá. Então assim, dá pra fazer com que tem em casa. Ah, e não tem um rolo de macarrão, uma garrafa de vinho. Sim. Né? Dá pra um tubo de PVC. Todo mundo tem rolo de macarrão. É verdade, né, Teó? Tá batendo os maridos? Vai espancar os maridos. E aqui, qual que é a ideia? A gente vai passar o rolo sempre por cima da guia. Entendi. Porque se eu venho com o rolo aqui sem guia, eu não controlo a espessura. Exatamente, exatamente. Então essa guia vai fazer com que eu tenha uma placa sempre aqui bem retinha. Então eu vou pra frente e pra trás, abrindo aqui em todos os sentidos. Perfeito. Ah, que coisa. Quem não foi na academia, o braço aqui já vai estar garantido esse dia. Você sabe, eu vou dizer, Carol, quando eu sismo de fazer goiabada lá em casa, eu tenho goiabeira, tem fogão de lenha, tacho, não sei o quê. Tem que ser três, quatro pessoas, porque tem uma hora que você não aguenta mais. Se você faz goiabada cascão, você não aguenta mais. É como isso aí. Posso tentar? Claro. Porque, eu vou dizer uma coisa. Vai parecer que já foi, mas tá vendo que cada vez que dá mais um pouquinho ainda tem um... Vem cá, filho, não. Tá vendo? Tio Rony vai fazer. Vai derrubar tudo. Ó, tá quase. Mas eu vejo que não tá ainda certinho, ó. Agora já tá, né? Ou não? Já tá. Aqui tem ainda um relevinho. A gente sabe quando passa o dedo, sente, ó. Sente e quando passa o rolo também. Ó. O que é bacana desse biscoito que a gente vai fazer? Se eu fosse fazer um prato, por exemplo, eu precisaria garantir que tá tudo muito perfeitamente retinho. No caso do biscoito, como eu vou cortar pedaços, não tem tanto problema se não tiver tudo da mesma espessura. Aqui, por exemplo, tá meio, ó. Então, só que aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cartãozinho. Isso aqui eu peguei um pão duro, arranquei a ponta. Então, assim, não precisa ser ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta de cerâmica. É. Chance. Não precisa, pode ser um pão duro. Tá. Aí aqui, ó, vou pegar uma esponjinha levemente úmida. Dou uma passada aqui só pra deslizar melhor o cartão. Tá. E aí a gente vem aqui e alisa essa superfície. Tá bom. E aí vai sumir aquilo ali. Legal, legal. E aí a gente vai passar isso daqui agora pra placa de madeira, pra também alisar o outro lado. Se quiser, se não quiser, a gente vai ficar com a textura do tecido. De um lado só, é. E aí vai ficar uma texturinha ali do tecido. E aí aqui, ó, vou virar. Pode fazer assim sem medo, que não caia. Eu morreria de medo. Imagina eu fazendo isso. E aí, ó, a gente só tira a lona e tá a nossa plaquinha bonitinha aqui. Posso deixar essa texturinha se eu achar interessante. Eu acho bonito. Aí aqui, qual que é a dica de ouro pra fazer esse tipo de coisa? Eu vou pegar e fazer do jeito que não é aqui numa pontinha. Se eu só corto aqui com um cortador de biscoito, e aí eu tô usando esses cortadores de biscoito de fazer biscoito, né? Obviamente. Então, essas são as formas que você usa. Isso, formas normais de cortar biscoito. Quando eu corto assim, fica aqui reto e com essa rebarba aqui, tá vendo? Tô vendo. Então, tem uma dica que é pra gente já ficar com o acabamento perfeito e ficar com uma cara mais aconchegante de biscoito. Sim. Dá aquela carinha do aconchego do Natal. Parece um gingerbread, não parece? É, é. Então, ó, a gente vai pegar plástico filme e vai colocar o plástico filme esticadinho aqui em cima. Oi. Prontinho. Deixa eu até tirar isso aqui pra não atrapalhar de conseguir enxergar. Ah, rasgou tudo você. Não tem problema, tem problema não. Vou usar esse miolinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Porque, por exemplo, eu tenho aqui formas grandes. Se eu simplesmente chegasse e cortasse, eu poderia até grudar. Aí eu vou ficar tentando tirar, vai deformar. Sim. Assim, ó, eu vou ficar com um corte perfeito. Não vai sujar a minha forma, não vai grudar na minha forma. E olha o acabamento que fica. Olha, dá um acabamento espetacular. Não é? Quer fazer uma arvorezinha? Quero, uma árvore de Natal. Pode bem fortinho. Também é um tipo de musculação. Isso aí, a placa tá aqui, fininha, não... Pode tirar, Carol? Pode tirar. Olha o acabamento que fica, gente. É isso. É perfeito. A potinha. Força, Rony. Isso aí. Foi. Vamos fazer o ginger, né? Que eu acho que... Ah, o bonequinho. O bonequinho tradicional. Essa dica do... Essa dica do plástico faz toda a diferença, né? Isso vai economizar tempo, vai melhorar muito a qualidade do acabamento. E você tava falando aquilo de empreender, né? O grande diferencial quando a gente vai empreender... E aí, ó, vamos tirar. É justamente essa qualidade do nosso acabamento, né? Olha o acabamento que dá isso, gente. Olha isso. Olha a diferença, né? De pegar aqui... Vamos fazer um sem? Vamos. Aí, olha a dificuldade. Ó, já grudou. Já grudou, é. Aí eu vou ter que ficar empurrando aqui pra tirar, ó. Vou deformar tudo. Ficou uma estrela meia boca. Mas tudo bem, não. Tá bonitinho. Tortinha, mas... Dá um trabalho maior pra deixar bonita, né? Aí aqui, ó, a gente só tira... Ó! O que não é. E ele tá bonitinho, bem acabado. Posso deixar ele secando assim. Quanto tempo vai secar? Então, como ela é pequenininha, rápida e... É... Um dia vai tá seca. Um dia, tá. Amanhã, amanhã, se tiver um calor, já vai tá seca. Não precisa ir pra fogo, nada não. Precisa. Depois, né? Agora não. Aí, quando tá assim ainda, o que a gente vai fazer? Pegar um canudo e fazer aqui o furinho. Ah, pra depois pendurar. Paola, você tá me olhando com cara de quem já escreveu pra você. Você fez uma pergunta, mas a Leila, aqui de São Paulo, mandou uma pergunta sobre isso de secar também. Carol, ela pergunta se tem como acelerar esse processo de secar. Colocar no sol, ventilador ou se prejudica a peça? Se você quer fazer em quantidade pra vender, por exemplo, ou se isso prejudica a peça? Então, se você quer acelerar a secagem de uma peça desse tamaninho, não tem problema. O máximo que vai acontecer é ela dar uma empenadinha, como essa estrelinha aqui, né? Ela no final vai ficar meio assim, de uma pontinha levantada. Isso tudo que tá aqui na mesa, nada pode acelerar a secagem. Então... Mas como que acelera, então, nesse caso aí? É... Deixando num lugar mais ventilado, num lugar bem quente, completamente descoberto ou até mesmo no sol. Agora, peças de cerâmica, se a gente deixa no sol, a cerâmica, conforme ela vai secando, ela vai retraindo de tamanho. Porque ela tá cheia de água, ela vai perdendo água e vai diminuindo de tamanho. Entendi. Se eu faço isso muito rápido, por exemplo, coloco esse pote aqui no sol, essa borda vai secar e vai diminuir de tamanho, o resto ainda não secou e tá inchado de água, a hora que o resto quiser retrair, a borda já tá dura e vai ficar essa guerra e vai rachar. Perfeito. Entendeu? Então, coisa pequenininha assim, não tem problema, tá? Vamos fazer um presente com o quê? Então, olha só. Vamos só finalizar isso aqui rapidinho. Como é que a gente confeita esse biscoito? Depois que eu fiz, deixei secar. Tá. Isso aqui eu nem precisaria fazer a primeira queima. Aí eu tenho esmalte branco, esmalte pra cerâmica, tá? A gente vai confeitar os biscoitos. Não é esmalte junha, não, né? Não, é um esmalte cerâmico, é um vidrado que quando vai no forno vai fundir, vai derreter e vai ficar... Ah, tá. Como se fosse um glacê, né? Ah, que bonitinho isso aqui, gente. Então, a dica aqui é usar um bico mesmo pra eu poder ter essa aplicação de confeitaria, não apertar demais e usar o esmalte mais grossinho, porque aí ele fica com esse relevo parecendo um glacê. Se o esmalte tiver muito líquido, vai tudo cair e derreter e vai ficar uma alambança, né? Agora é o seguinte... Conta aquela história da tua cliente que achou que era um biscoito mesmo. Ah, eu acho muito legal isso. Eu tinha uma loja de cerâmica na Vila Madalena e aí eu deixava um pote com esses biscoitinhos, porque a gente amarrava nos presentes e tudo mais. E aí teve uma cliente que chegou e achou que era degustação por conta do Natal e pegou e foi morder. Já pensou? Já pensou pegar isso daqui? E... Sem condições. Não dá. Desculpa, mas não dá. Não dá, não dá. Não vou quebrar meu dentinho. E aí aqui vai dar criatividade, né, Rony? De preencher tudo, preencher só uma parte, fazer desenho, estrelinha, bolinha, colocar o nome das crianças. Como botou ali, Léo. Isso. Fazer o desenho aqui do jeito que quiser, fazer só o contorno. Você pode fazer também uma linha completa, né, de presente, dar de repente estrelinha, botinha, não sei o que, pra poder pendurar na árvore de Natal. Sim. Um monte. Fazer vários com o nome da família toda. Vai dar um presente pra uma família, dá o nome da família toda.